Recebi o investimento e prometia retorno aos investidores, mas acabou perdendo um dinheiro que não era dele. Para as vítimas, resta agora só o prejuízo. Esse empresário que prefere não se identificar é uma das vítimas de volta de milionário. Ele perdeu cerca de 100 mil reais e acabou na justiça. No final, eles me mandaram e eu fiz, e foi o que eu fiz. A vítima investiu dinheiro nesta empresa que, além de administrar imóveis, também funcionava como uma espécie de banco. A diferença é que aqui o cliente não precisava comprovar a origem do dinheiro e a rentabilidade ficava acima da caderneta de poupança. O negócio cresceu. A notícia logo se espalhou pela cidade e a possibilidade de um negócio lucrativo atraiu todo tipo de gente. Esta mulher aplicou 40 mil reais depois que uma pessoa da família indicou o investimento. Juntando eu com meus irmãos, deram a média de 270 mil reais. Perguntei para ele como seria ser reconhecido pelo Banco Central. Ele me afirmou que era tudo certo, tudo legalizar. Não tinha problema nenhum. De acordo com esse advogado, no caso de Divinópolis, o negócio não deu certo porque o dono da empresa investiu dinheiro na Bolsa de Valores em ações de altíssimo risco. Como o dinheiro literalmente evaporou na Bolsa, evaporou, segundo meus clientes, eles perderam em mercado de opções, de aludeu de ações. Tipo negativo, liquidou tudo, perdeu o dinheiro de Bolsa. Os investidores lesados procuraram a justiça. Deusdete, dono da empresa, responde a quase 200 processos. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal desde o ano passado. Deusdete já foi intimado para prestar depoimento. A estimativa é que pelo menos mil pessoas tenham sido lesadas. As vítimas esperam uma resposta da justiça. Infelizmente, né, nós cidadãos, a gente tem que acreditar na justiça, entendeu? Mas ultimamente eu não estou a acreditar muito, não. Porque já vão fazer dois anos, entendeu? Dois anos e até hoje nada. Gente, eu quero pedir desculpas às vítimas. Eu já peço desculpas antecipadamente, mas eu vou usar da minha franqueza habitual. Todo dia sai um bobo de casa. Como é que se investe dinheiro, como é que se vende imóvel e se coloca na mão de um particular, acreditando que esse dinheiro emprestado vai render muito mais do que a poupança, do que um banco, que é um negócio fiscalizado. Mais cedo ou mais tarde, se perde dinheiro. Teve gente que vendeu casa, teve gente que vendeu herança, teve gente que vendeu joias, teve gente que vendeu tudo o que podia. Tinha lá o aluguel certinho todo mês, um salário, um salário e meio. O amigo estava ganhando. Ah, estou ganhando um dinheirão lá numa empresa. Nossa, mas está uma beleza. Estou ganhando é 10% ao mês que a gente me vende a casa, o imóvel, e me coloca num lugar como esse. Lá, segundo a Polícia Federal, é o que está no inquérito. O que está no inquérito, eu vou falar o que está sendo denunciado lá, o que está sendo investigado. Trocava-se cheque, fazia-se aplicações na bolsa e as pessoas iam ganhando. Iam ganhando, iam ganhando. O dia que evaporou, igual foi para a bolsa, perdeu tudo. Aí gente que tinha casa vai ficar olhando para a casa agora dizendo, meu Deus do céu, por que eu vendi essa casa? Gente que tinha prédio, eu falo assim, poxa, mas por que eu fui vender esse prédio? Gente que herdou, às vezes, do pai, do avô, terreno, fazenda. Por que eu vendi essa fazenda? Por que eu fui acreditar nisso? Agora é tarde. Ah, mas eu não acredito na justiça. A primeira coisa que nós temos que fazer é tomar conta dos nossos atos. É primeiro saber bem onde a gente vai colocar o dinheiro. Dinheiro não brota. Dinheiro não nasce do nada. Dinheiro é preciso trabalhar duro para querer renda. E isso aconteceu, infelizmente, lá em Divinópolis. São dezenas de pessoas. O prejuízo estimado é de 70 milhões de reais, mas pode ser superior a 100 milhões. Vocês imaginem a quantidade de pessoas lesadas lá em Divinópolis uma hora dessa, tomando café, me assistindo, e infelizmente sem saber quando vão receber o dinheiro de volta. Fica de alerta aí para você. A admóvelis locadora nega o crime. A empresa também informou que não vai se manifestar sobre as investigações da Polícia Federal porque não tem conhecimento sobre o inquérito. Mas o advogado de uma das vítimas já nos deu os detalhes todos. Mais de 70 milhões de reais em prejuízo. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Vamos acordar, meu filho. Vamos acordar, minha filha. Esse negócio de entregar dinheiro para a pessoa fazer, empréstimo, isso aí chama-se agiotagem na forma da lei. Gente, dinheiro não brota. Tá aí, ó. Fico alerta para você. Dois.